Awakening of the New Era, OP05 está chegando no Brasil e hoje eu venho trazer o segundo unboxing com review do Double Pack no caso esse é o Set 2, que é justamente trazendo aqui esse Luffy branco de cabelo gente, olha só, vocês vão me desculpar eu sei que isso aqui está relacionado ao Gear 5 eu acho que é algo que está acontecendo recente no anime eu acabei de terminar, acabei de terminar a temporada ali de Thriller Bark estou começando a entrar agora na temporada ali da Ilha dos Homens Peixe então não sei, não peguei spoiler, não corri atrás eu assisto One Piece no meu tempo mais uma coisa que eu sou apaixonado, estou apaixonado é esse card game temos aqui o Kid, eu amo o deck do Kid, eu adoro o Kid no jogo mas não viu o personagem ainda, o Lau também é a mesma coisa inclusive galera, já tem aqui no canal unboxing com review do deck, o Starter Deck 10 que tem 3 leaders, o Luffy, o Lau e o Kid em breve aí, para o comecinho do ano que vem, a gente vai ter gameplay físico com esse deck beleza? vou convidar meu amigo Brunão aí, o Bruno Medusa vão produzir esse conteúdo para vocês por enquanto, vamos encerrar aqui o ano com esse unboxing maravilhoso no último unboxing, se eu não me engano, acho que eu fiz o unboxing do Gift, né, Pack tem, cara, tem 3 unboxings de One Piece esse mês no canal esse aqui é o terceiro no caso, né então se você curte One Piece, curte o unboxing, dá uma olhadinha aí que está bem legal eu falei no último que seria o último unboxing do ano, né mas não, cara, chegou isso aqui lá na Epic obviamente agradecer a minha parceiraça epicgame.com.br dizem, dizem que a partir de janeiro vai ter código de desconto na Epic aqui do canal dizem, vou cobrar, hein, já estou falando aqui no vídeo para a gente cobrar eu cobro, vocês cobram também lá o pessoal da Epic cadê, cadê o código do Diário Planeta Alta? então aqui, ó, lá na Epic, cara, essa OP05, até onde eu sei, chegou pouco no Brasil ainda, tá chegou em algumas lojas, acabou muito, muito, muito rápido e esse produto aqui é um produto que ele vem bem pouco também, né é um produto promocional, né, que eu estou com uma extrema dificuldade de abrir deveria ter aberto antes, previamente? deveria, vou ter que usar um pouco aqui de uma certa ignorância talvez, talvez tenha que usar é... e como eu falo em todos os unboxings de One Piece aqui no canal é cara, se você gosta do produto, gosta do desenho, é fã, é colecionador ou é jogador ou jogadora e não quer ficar por fora tem que ficar atento no site da Epic porque, cara, os produtos vão muito rápido, a galera está muito hypada com esse jogo muito hypada assim como no primeiro, né, a gente não tem, assim, grandes coisas aqui, tá a gente vai ter um dom especial, né, vai vir um pack e aí dentro desse pack pode vir um dom especial entre dois tipos e a gente vai ter mais dois pacotinhos eu acho legal, eu sou muito fã, assim, em todos os card games que eu jogo eu sou muito fã de cartas foil, cartas com arte diferenciada então, isso pra mim é um tipo de produto que eu adoro qual que é a parte negativa pra mim? é essa caixinha, ela basicamente não ter utilidade, gente é uma caixinha bonita, cara, bem ilustrada obviamente que é uma caixinha frágil, é de papelão então, não pode deixar cair água, qualquer coisa rasga se deixar solto na mochila, dependendo de como você anda aí do que você tem na mochila, pode rasgar, pode danificar mas, cara, querendo ou não, é uma caixinha bonitinha, sabe e, mano, podia servir como uma deck box ou como alguma coisinha pra guardar a coleção até serve, mas, cara, tá muito distante, assim, o tamanho, as dimensões, sabe enfim, não sei se vocês concordam comigo deixa nos comentários se vocês concordam ou não comigo vou deixar pra abrir o meu dom por último os dom, gente, eles trazem sempre cenas icônicas do mangá e eu já tomei vários spoilers do anime por causa dessas cenas icônicas eu espero não tomar nenhum spoiler alguns doms eu olhei e não entendi porque não tinha aquele background não sabia qual era o personagem ou até conheci o personagem por causa do jogo mas não sabia qual que é a história dele então não entendi mas eu já peguei, cara, o spoiler de Alabasta do... acho que do último episódio de Alabasta num dom maravilhoso que eu amo da Vivi e eu tava... eu tava... ainda tava no meio ou... 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 indo pro final de Alabasta ainda não tinha visto aquela cena foi... foi triste, mas enfim coisa que eu tô mais animado coisa que eu estou mais desesperado falando melhor, não tô animado, tô desesperado é pra abrir uma carta com fundo de mangá as cartas... o One Piece ele é legal porque obviamente que as cartas que jogam competitivo elas são mais caras mas eles têm normalmente algumas cartas que têm variações então tem a carta normal a carta full art a carta frame break e a... isso eu tô inventando, tá? a nomenclatura não sei se a nomenclatura é essa e a carta de fundo de anime e aí normalmente a de fundo de anime vale, sei lá, 10 vezes, 5, 10 vezes mais do que a carta normal mas tem essas opções, entendeu? eu ainda não tive a sorte de abrir uma carta com o fundo de anime vamos lá, vamos começar aqui esse primeiro booster nós temos uma carta preta o Sam Mijosgaard não sei se é assim que fala até porque não conheço esse personagem temos o Stary Goa Kingdon também não manjo temos o Stainless Nave azul não conheço Rony Kishi esse cara é o... isso aqui é o... esqueci o nome dele meu Deus é o... é o Brook isso é o Brook, não? é porque assim tem o... o... o Zop né que vira o Soge King será que o Brook é o Rony Kishi? pô, não é possível que tenha outro esqueleto igual o Brook enfim deixa... eu vou... vou... vou pedir pra vocês se limitarem a responder é o Brook ou não mas não... não dá mais spoiler do que isso tá? por favor mas... cara, bonita cara pô, arte maneiríssima temos aqui o Mary pô, aí eu não vou falar isso aqui, né? não sei o que tá isso aqui é um... é um stage olha que legal um stage preto isso é preto, é preto, né? stage é que, pô a lateral é meio azulada, né? então, tipo é um stage The Coast of Plane Celestial Dragons type o custo de jogar personagens do tipo dragões celestiais com o custo dois ou mais da sua mão vai ser reduzido em um legal no seu turno e ama! ó, eu fico muito animado quando abro cartas amarelas tá? porque já falei pra vocês que Big Mom é um deck que eu amei não joguei com o famoso Katakuri nem sei se ele ainda tá no metagame é... mas eu tenho vontade de montar um deckzinho amarelo acho legal Charlotte Stone um evento aí a gente vai ter outro amarelo outro... nossa como eu odeio esse boneco, cara vou falar ó, vou falar um negócio aqui pra vocês e... e mano eu sei que vai ter gente que vai ficar bolada comigo e sei que vai ter gente que vai concordar 100% comigo mas olha é... saga de Skype é uma tristeza tirando alguns episódios que são muito bons é muito chato a saga de Skype na moral na moral se eu não me engano acho que nesse ST5 vem o Gode Enel também, né? fora que Enel ainda triga a gente, né? pra quem mora em São Paulo sabe bem, né? da empresa de energia elétrica Stick Stick que é Meteora lembra daí o belíssimo álbum do Leaky Park temos Viola custo 2 é... quando você joga seu oponente coloca 3 cartas do cemitério, né? do lixo no fundo do deck dele em qualquer ordem elefante Dressrosa e nós temos o Isho que é nave também custo 6 até um dos seus personagens oponentes com custo 7 ou menos não pode atacar até o começo do seu próximo turno quando a gente joga ele legal é... bem controle, né? e por último ou... ah, aí brincou comigo pô na moral não tem como é no Magic é no Piss velho eu abri ele é isso abri o Pika mano é isso custo 4 no final do seu turno se você pagar 1 você deixa ele ativo esse cara e uma vez por turno se esse personagem for tomar KO né você pode virar até um dos seus personagens com custo 3 ou mais sem ser ele sem ser a Pika então se você virar outra carta que não seja a Pika ele não morre uma vez por turno né cara ah mano não dá não dá aqui tá sério é porra aqui tá sério é bravo pô, parece bom esse cara, hein? diz pra mim vocês que estão jogando One Piece aí mais competitivamente a... o Pika é bom mesmo? pra mim parece bom custo 4 bate 6 mil de poder é... no final do turno você pode pagar 1 pra deixar ele ativo e se ele tomar KO você pode é... virar um personagem de custo 3 ou mais sem ser ele pra ele não morrer pelo menos uma vez por turno pô, eu gostei eu achei Pika essa carta pô, não vou conseguir rapaziada desculpa desculpa por antecedência pô na mo... ah, cara do Magic tem um... tem uma carta que é uma... é uma dragoa é um dragão chamado Piru né? eles falam Pairu mas escreve Piru enfim e agora a gente tem o Pika vou botar o Pika junto com... deixa pra lá é... segundo postezinho temos aí, ó Queen não conheço John Giant beleza caraca custou 8 10 mil de poder que isso? pra que isso tudo? Saint Carlos Carlos custou 3 0 de poder Celestial Dragon Totô Totô é o... é o... aquele carinha lá, né? que é o pai daquele personagem importante lá de Alabasta não é isso? que ele fica lá na vila cavando buraco pra achar água tadinha do Totô draw one card if your leader has zero power or less caraca esquisito olha o Pell aí, ó Pell vermelho custo 3 Dom quando ataca dá até... give up dá até um dos seus personagens opoentes menos 2 mil durante esse... esse turno caraca bom isso aqui Gamma Knife evento vamos ter aí Bird Cage um stage mais um stagezinho um stage verde agora, né? também com o... a borda azul também, né? é... Usohat pô, não é possível tem outros Ops Ops vai inventar outro... outra alcunha também aí, ó então aquele Lara Brook com certeza... agora eu tenho certeza que aquele Lara Brook se você tiver 8 ou mais Dons no campo de batalha você vira até um... personagem oponente com custo 4 ou menos bom, parece ser bom também e aí nós temos Revolutionary Army HQ não quero nem ler muito pra não... pegar spoiler olha ele aí Godenel Sky Island Ilha do Céu é... uma vez por turno no turno do oponente quando seu número de vida for zero você adiciona uma carta do topo do seu deck ao... topo da sua vida e aí você dá um trash em uma carta da sua mão e ele tem 4 de vida guys me falem aí esse cara é uma boa alternativa de líder pro deck amarelo dá pra jogar com cartas da Big Mom com ele o que vocês acham? digam aí pra mim é importante saber porque cara eu tô guardando todas as cartinhas que eu tô abrindo tô guardando fazendo uma coleçãozinha que legal mas eu tô doido pra começar a jogar esse jogo mais competitivamente não com objetivos grandiosos mas pelo menos começar a jogar os semanais olha essa carta que linda mais uma carta amarela de Sky Island também é um evento 200 million votes amaru até um líder ou personagem ganha 3 mil de poder durante esse turno custo 2 e aí se você tiver um ou menos card de vida você pode você vir até um dos personagens do oponente com custo 4 ou menos e no trigger você pode dar trash em duas cartas da sua mão e adicionar uma carta no topo do seu grimório a sua a sua vida caraca mas é muito trash né e por último o Beppo olha aí o Beppo voltando agora ele é um roxo né o Beppo que vem no deck do Kid inicial verde não é muito bom esse aqui é um Beppo que ele é Minx e Heart Pirates custo 3 5 mil de poder quando ele ataca se o oponente tiver mais dom no campo que você 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 dá menos 2 mil para um deles nesse turno pô legal para um personagem né give up to one of your opponent's character menos 2 mil de poder durante esse turno me parece bom eu estou querendo jogar eu estou querendo jogar com o deck starter deck do Luffy tá eu gostei muito do Lau foi o que eu mais gostei dos 3 o Kid eu não gostei muito o Luffy eu achei legal também o Kid eu achei o piorzinho mas o Lau eu adorei e me parece que esse cara poderia ver jogo nesse deck não sei se eu estou muito louco ou se faz sentido deixa nos comentários aí também para eu saber beleza galera e vamos lá vamos para o nosso dom vamos ver o que que nos aguarda aqui deixa eu ver se ele está na parte da não está na parte de trás então eu vou abrir assim abrir assim para a gente ter aquela surprise spoiler ou não spoiler spoiler não é spoiler olha é o Luffy é o Luffy cara ele está com a roupa do Shanks é isso ó deixa eu ver aqui pô parece que ele está ali com aquele pô esqueci o nome do líder starter deck preto e aqui parece que é uma nuvem da Binimon não sei how high how high will your ceiling go caraca o quão alto o seu teto vai né caraca mano ó só que não esse aqui não brilhou muito não a ilustração está linda mas eu já vi outros dons brilhando mais e esse aqui também né parece que ele a carta de One Piece ela é mais grossa do que a carta de Magic do que a carta de Pokémon também e aí eu sinto que tem as vezes algumas cartas tem um acabamento bem ruim tá mas enfim é acontece e aí o que vocês acharam eu adorei a ilustração não gostei muito do Foil Foil que nesse jogo pô normalmente se destaca bastante né bem bonito o Foil mas nesse aqui não se destacou muito e aí o que vocês acharam deu bom deu ruim deu mais ou menos deixa nos comentários eu adorei esse unboxing tô adorando adicionar mais cartinhas pra minha pool né pra minha coleção e aguardem que 2024 vem aí com mais gameplay de One Piece gameplay física e quem sabe aí os meus primeiros passos no competitivo de One Piece se você quiser ver isso deixa o likezinho aí e não esquece cara não é inscrito ou não inscrito no canal se inscreve aí me dá uma moral pra eu saber que vocês querem ver mais conteúdo de One Piece por aqui beleza então é isso vou ficando por aqui beijo no coração de vocês e até 2024 rapaziada valeu e o que vocês querem ver